WP Dicas na área galera, nesse vídeo aqui de hoje sobre dominó, eu vou fazer uma simulação aí de início até o final do jogo com saída obrigatória de cena, beleza? Lembrando que eu empedralei aqui tudo certinho e pra o vídeo não ficar muito grande eu já separei as pedras certinhas. Lembrando galera que aqui quem vai sair o jogo é a cena obrigatória, porém varia de estado pra estado, você sai com a bucha de lisa, bucha de raiz e por aí vai, ok? Então galera, quando chegar lá na minha mão, lembrando que eu sou as 4 pessoas, então vou mostrar pra vocês as maneiras certas de jogar. Aqui ó, 5 quina, como eu já falei em outros vídeos, provavelmente quem tem 5 pedras de um naipe só, alguém tá com 4 buchas ou 4 pedras de naipes iguais ou até 3. Aqui vocês podem ver na simulação, 4 ais e aqui tem 3 cena e eu aqui tenho 3 duques, ok? Então aqui ó, vou jogar cena de quina, que é a única pedra que eu tenho. Já aqui galera, como eu falei pra vocês lá na dica número 1, a cena ou outra pedra bucha qualquer obrigatória, meu parceiro saiu com ela, pode ter saído com ela seca, aqui ele tem cena, mas eu não sei, porque ele saiu com ela obrigatória. Então eu tenho cena de ais e quina de ais. A minha obrigação é quebrar a cena galera, portanto nessa jogada aqui eu só tenho uma quina e uma cena. Então quebre na cena que você vai botar seu parceiro no jogo e vai abrir duas pontas pra ele. Já aqui, olha só, aqui a estratégia é o seguinte, lá ele não rolou a bucha de quina, aqui, eu tô nessa mão aqui. Se o meu oponente à esquerda não rolou a bucha de quina, eu vou deduzir que a bucha de quina tá aqui ou aqui. Então, com sombras de dúvidas, eu vou fazer isso aqui ó, eu vou jogar o último ais. Mas lembrando galera, que aqui, se você tem a pedra de um like só e seu oponente jogou, seu oponente antecessor, você deve segurar. Porém, o seu parceiro, ele estará na vez caso você passe aqui. E aqui vocês podem ver que não tem quina, que não é só. Então, continuando a jogada, aqui, essa mão aqui, parece que eu tô jogando um obrigado né. Que eu vou jogar aqui com a Alicena, minha última pedra, ok? Aqui, não tem muito o que se pensar, porque aqui eu tô com o jogo bom, então não tem porquê eu matar a quina. Então, vou rolar a quina e isso vai impedir de alguém virar duas senas pra cima de mim. Então, continuando aqui ó, eu não tenho sena, aquela mesma sena. Então, eu vou quebrar a quina obrigatória. E aqui eu pude ver também que meu parceiro jogou sena. Mas isso não quer dizer que ele tenha outra sena na mão, porque ele saiu com ela obrigatória. Então, continuando o jogo. Aonde está a sena? Estão todas as que aqui ó, todas as últimas senas estão aqui. Porém, ele não tem ais. Então, o que eu vou fazer? Vou meter a pedra que eu tenho mais na mão, que é o duque. Eu tenho três duques com uma sena, vou jogar sena de duque. Já aqui galera, olha só. O meu parceiro, pra quem é uma pessoa esperta, ele jogou ais duas vezes aqui. Quina de ais e sena de ais. Porém, eu tô na vantagem do jogo. Eu saí, eu não posso fazer merda. O que eu tenho que fazer? Rolar a bucha de duque. Que eu não posso segurar a bucha na mão, eu saindo do jogo. Eu dano na vez, ok? Já aqui galera, eis a questão do jogo. Olha só. Aqui eu tenho ais na mão. Meu oponente jogou sena de ais. Meu parceiro não rolou a bucha de ais. Ele matou com ais de quadra. E aqui, o meu oponente, que saiu o jogo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Meu oponente que saiu o jogo, ele, se tivesse com a bucha de ais, teria a bucha de ais pra rolar. E a bucha de duque. Porém, se ele tivesse com a bucha de ais aqui, ele rolaria. Porque já teria três ais. E o duque é o primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou botar a duque. Vou botar o ais. Porque galera, você matando a bucha de um parceiro, de um oponente. Você vai estar tirando a possibilidade dele jogar. Beleza? Lembrando que aqui, eu não estou vendo. É como se eu não estivesse vendo a mão do meu parceiro. Só estou mostrando pra vocês aí a lógica do dominó. Então, continuando o jogo. Aqui, eu não tenho duque. Vou jogar, obrigado, no liso. Liso de quadra. Beleza? Já aqui, galera. Olha só. Aqui, eis a questão do jogo. Olha só. Nessa mão aqui, galera. Provavelmente, quem vai bater é esse aqui. Por quê? Eu vou fazer isso aqui. Duas quadras. A minha intenção é dar um passe nele. Independente da pedra que esteja aqui, esteja aqui. Então, eu vou forçar um passe nele, virando duas pedras do mesmo naipe. Que é quadra. E aqui, não tem. Passou. Por sorte da vez, o meu parceiro tem a bucha de quadra. Ele poderia não ter. As quadras poderiam estar tudo lá. Porém, a quadra não está aqui. Meu parceiro ainda tinha a bucha. E já aqui, o meu parceiro, o meu oponente, antecessor, vai jogar a última quadra dele. Já que a quadra lá é minha. E aqui, galera. Olha só. O jogo é todo meu. Vocês podem ver. Todo meu. Eu vou jogar terno de cena. Olha só. Aqui passou. Aqui passou. E aqui passou. Porque a cena é minha. E a quadra também é minha. Então, a pedra que eu vou jogar agora, galera. Olha só. Prestando bastante atenção. Você tem duas pontas que são suas. Ou garante. Não sei como é que fala no seu estado. Mas os dois lados são seus. Ou seja. Você tem aqui liso para jogar. E quina para jogar. O macete que eu ensino para vocês aí é o seguinte. Botem a pedra que já esteja uma bucha fora. Porque você pode dar outro passe no seu adversário. Não vou botar liso. Até porque o meu parceiro rasgou aqui o liso. Então, vou jogar quina. Quina já tem bucha fora. Então, tem mais três quinas ainda para jogar. E a pedra mais dura para jogar. Aqui, de novo. Passou. O cara deve estar bolado já. Está quase me batendo tantos passos que ele já levou. E aqui, o meu parceiro já deduziu também. Ele não vai botar essa pedra aqui. Porque eu rasguei aqui a bucha. Então, ele vai jogar uma das duas. Como eu falei para vocês, galera. Jogar a pedra que já esteja a bucha na mesa. Liso. Não tem bucha. A bucha está fora. Então, vou botar o duque. O duque está na mesa. Aqui. Passou. Viram só? O passe passado. É. E aqui, galera. Claro que eu não vou quebrar minha ponta. Vou jogar essa aqui. Duque de terno. E aqui, ele vai forçar o liso. Viram só? Jogou obrigado. Aqui, o meu parceiro vai entrar com a quina que é dele. E eu bati o jogo lá. Viram só? Então, galera. O vídeo é esse daí. Depois, vou trazer mais para frente um vídeo ensinando uma saída de pedra que não seja obrigatória. Uma saída de bucha diferente. Beleza? Então, o macete do jogo é esse aí. Vocês podem ver que quem saiu o jogo foi esse aqui. Quem teria a segunda vez era esse. O terceiro lá. Mas quem bateu foi o último. Porque o último que tinha o jogo melhor de todos. Quem gostou, deixa seu like e compartilha para geral aí, galera. Se inscreva quem não é inscrito. E mesmo você que não quer se inscrever, deixa só seu like aí para dar aquela moral. Valeu? Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau e fui!